E aí galera, seguinte, deixa eu contar um negócio aqui pra vocês, há tempos, há tempos não, na verdade, há mais ou menos uma semana eu comecei a jogar CSGO, só que eu não tenho nenhuma, e quando eu digo nenhuma, é nenhuma mesmo, eu não tenho nenhuma esquina do CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil, avaliado em 250 mil reais. E aí galera, tô gostando do vídeo do cachorro, precisa começar a editar vídeo, olha o suspense, foi bom o vídeo dele, vai cara. Eu sou bastante das edições, seus vídeos são bacanas, as transições, o jeito que você vai comentando, criando narrativa, super talentoso, parabéns. E aí galera, bom dia, hoje eu vou colocar aqui o meu setup, transferir pro meu quarto, que eu reformei e tudo mais. Vai dar trabalho, porque eu tenho que traçar um cabo de rede, tá tudo muito bagunçado, a minha cama tá toda bagunçada, mas eu vou atualizando aí vocês pra vocês verem como tá. Rapaziada, chegou o momento, o momento de vocês saírem dessa corrida dos ratos e começarem a ganhar dinheiro com a internet, começarem a ganhar dinheiro com o CS. As vagas para o Vivendo do CS estão oficialmente abertas, será um prazer enorme ter todos vocês aí como meus alunos. Eu vou mudar a vida de vocês, eu vou dar uma nova perspectiva de como ver esse jogo, de como fazer esse jogo, não tirar dinheiro de você, e sim o contrário. Quer ser um youtuber? Eu vou te ensinar. Você quer ser um youtuber, mas você não quer mostrar o rosto? Eu vou te ensinar também, porque dá pra faturar muito com o canal Dark. Você quer aprender a editar do básico ao avançado e fazer essas super edições que eu apresento aqui no canal? Eu vou ensinar lá também. Você quer ser um designer, trabalhando pra youtubers, criando artes, thumbnails, trabalhar pra empresas, criando sites, ou até administrando aí redes sociais? Você quer viver de internet, cara? Vem comigo que eu vou te dar o melhor caminho. E fiquem tranquilos, que eu não vou disponibilizar as aulas e largar vocês lá, não. Eu vou dar suporte, eu vou dar dica, eu vou pegar muitos de vocês e dar uma aula ali ao vivo no Discord. Novas aulas sempre serão colocadas no Vivendo do CS. Lá você será frequentemente atualizado e valorizado, porque os melhores alunos serão recompensados. E quando eu digo os melhores alunos, não aqueles que alcançarem os melhores resultados, aqueles mais esforçados também. Só pra vocês terem uma ideia, nesse primeiro mês aqui, o aluno mais esforçado vai ganhar simplesmente uma faca Emerald no CS2. Os cinco primeiros alunos que adquirem o Vivendo do CS, cada um vai ganhar uma faquinha, logo de cara. Agora, eu só aconselho que você corra, porque o tempo é limitado e as vagas também. E nesse momento alguém já fechou o vídeo e tá lá, fechando o carrinho. Vai logo, mano, confia em mim. Perde sua oportunidade, não. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachovão 337. Galera, o título desse vídeo não é clickbait. Eu realmente já escamei, não foi uma pessoa, foi um site. Já fazem mais de seis anos. Isso aconteceu, eu não vou lembrar exatamente o dia e o mês. Eu sei que foi no primeiro semestre de 2017. Não foi exatamente um dia específico também, porque foram ali alguns dias onde eu me aproveitei de um erro no sistema de um site pra... Cara, eu queria usar outra palavra, mas aí eu ia estar querendo tirar a responsabilidade minha e eu não tô aqui pra me justificar. Até porque eu não me orgulho disso. Sim, por alguns dias eu roubei skin de um site. Ponto final. Repito, é orgulho pra mim? Não. Por que eu tô falando? Eu tô falando porque o meu erro do passado... Cara, eu já aprendi com ele, eu não me orgulho e ninguém nem sabia disso. Eu lembrei dessa história ontem no Discord, conversando com o Luquinhas e o Paulinho. Porque, enfim, no assunto ali que estávamos conversando, lembramos de um site que foi, inclusive, meu primeiro parceiro. O Drake Moon, não sei quem era dessa época. E quando eu lembro desse site, eu lembrei dessa história. Eu já escamei, eu já escamei o site. É, enfim, e eu tô aqui pra apontar. Galera, antes que comecem aí, né, um monte de julgamentos nos comentários. Uma coisa é fato. Todo mundo aqui já errou. Todo mundo aqui no passado já fez alguma besteira. Quem erra no passado e esconde é porque se envergonha muito e quem não evoluiu. Ou seja, quem continua errando, mesmo que uma hora ou outra. Já que eu nunca mais errei, pelo menos nesse sentido, eu tô aqui pra contar. E aí, a campanha que eu quero começar é a seguinte, rapaziada. Recentemente, eu fiz uma crítica, né, brevemente ali em um vídeo. Eu critiquei as pessoas que vendem grupo de sinais para sites de apostas ou robô. Robô da Blaze, robô de, sei lá, que... Mano, toda essa parada aí que promete o resultado em um cassino. Eu fiz um comentário, né, criticando esses grupos, esses robôs, as pessoas que vendem essa, pô, falcatrua. E aí, eu recebi uma crítica. Eu recebi, uma não, algumas críticas nos comentários de pessoas dizendo que eu não teria moral porque eu também divulgo o cassino. Né, eu divulgo o cassino do CS. Site de abertura de caixas que, pô, na lei não é cassino, mas a gente sabe que é parecido. Rapaziada, o problema aqui, na minha opinião, não é você divulgar um cassino. O problema aqui é, primeiro, você falar que cassino é renda extra. O erro já começa aí. Cassino não é renda extra. Cassino é entretenimento. O segundo erro é você vender grupo de sinal prometendo que vai passar só as caos certas para o cara entrar no site e gastar a grana dele. E a gente sabe que isso não é verdade. Isso não acontece. O outro erro é você falar para o cara que, se ele entrar no site, é garantia que ele vai ter resultado. Ele vai ter ali, né, o skin, dinheiro de volta. Isso eu nunca falei. Muito pelo contrário. Eu sempre deixei claro que você tem que pegar aquela grana que você já separou ali no mês para gastar com skins. Vamos supor, 100 reais. E só um pequeno pedaço você vai gastar no site que você deseja, que você está com vontade. Seja de caixa ou cassino. Então, você tem 100 reais, joga 20 lá, usa 80, já compra a skin direto. Assim você vai evoluir o seu inventário muito mais rápido. Além de tudo isso, eu quero fazer um outro exercício com vocês. Eu já estou no YouTube há 5 anos e eu sempre recebi propostas do tipo. Porém, nunca divulguei aqueles joguinhos cripto. CombiCripto, Crypto Airplane, Crypto Airpennies. Esse tipo de coisa nunca nem apareceu aqui no canal. Opções binárias, aqueles sites que fingiam ser opções binárias, mas na real eram cassinos disfarçados, nunca apareceu aqui no canal também. Nunca vendi grupos de sinais, nunca vendi robô para nada. Mas mesmo assim, as pessoas estão me julgando por estar vendendo conhecimento. Olha que engraçado. Um monte de gente divulgou o Joguinho Cripto e, pô... Eu que recusei milhões por diversas vezes para não divulgar esse tipo de coisa que, pô, claramente é golpe. E não tem como não ser. É golpe. Estou sendo julgado porque agora eu vou vender conhecimento. Conhecimento brabo que realmente vai mudar a vida da pessoa. Ou você vai falar na minha cara que saber de estar em alto nível hoje, no mundo que vivemos, com a demanda que temos, saber de estar em alto nível não serve para nada. Vendo o Tess, link na descrição, não percam essa oportunidade. E, pô, já que eu estou aqui admitindo um scan que eu dei em um site há muito tempo, todos os youtubers que já divulgaram alguma dessas coisas que eu falei aqui devem pedir desculpas também. Só que é os inscritos. Porque inscrito eu nunca escamei. Tá bom, dog, mas vamos lá. Que história é essa? Como que você escamou? Em novembro de 2016, eu fechei minha primeira parceria com o site de CS aqui no canal. O site em questão era o Drake Moon. Ele não era o único site de abertura de caixas do mundo, mas eu acho que na época era o maior. O site também não existe mais. Porém, quem era da época com certeza lembra, porque era um site muito bonitinho. As caixas ali eram temáticas de personagens de animes, séries. Então tinha a caixa de vários pokémons, a caixa do Negan. O site era bem bacana e foi nesse site que eu consegui minhas primeiras skins, minha primeira faca. E foi nesse site também que um ano depois que eu iniciei essa parceria eu consegui dar um golpezinho. Abrindo o jogo para vocês, na época eu recebi ali um dinheirinho para gastar com skins no site. E aí depois eu poderia ficar com essas skins. Esse era o meu pagamento. Eu lembro que por vídeo dava em torno de 120 dólares com skins. Eu pegava skins e em um, dois dias já vendia, porque eu não tinha renda nenhuma. Então as skins, cara, por obrigação começaram a se tornar minha renda. Quando eu digo por obrigação, rapaziada, é que eu era obrigado a vender skins. Não que alguém me obrigava, mas eu não tinha renda nenhuma. Então, ok, se eu quisesse colecionar as skins, se eu quisesse guardar comigo, inegavelmente eu tinha essa opção. Porém, seria vergonhoso um cara de 18 anos não botando um real em casa para ficar com skinzinha no jogo. Mas não mais vergonhoso do que eu fiz com o site depois. Rapaziada, seguinte. Comecei a parceria no final de 2016 e essa parceria foi se estendendo até meados de 2017. Quando o site lançou, cara, algo que na época foi revolucionário, mas que eu utilizei de má fé. O Drake Moon, na época, colocou a opção de você poder criar sua própria caixa. Então, literalmente, você escolheu o nome da sua caixa, selecionava as skins que poderiam vir nela e colocava as porcentagens. Isso, obviamente, que o preço era definido de acordo com as skins que você colocava e suas respectivas porcentagens. Então, se você criasse uma caixa só de Dragon Lore Hall, o preço da caixa é lá em cima. Mas qual que era a parte legal de você criar caixas? Caso alguém entrasse no site e abrisse sua caixa, você ganhava uma comissão de 2% em cima do valor da caixa. Ou seja, você criava uma caixa de mil, se alguém abrisse sua caixa de mil, 20 dólares apareciam na sua conta. A partir desse momento, a minha parceria com o site mudou. Eles começaram a me dar muito mais saldo, tipo um papo de 1.600 dólares. Porém, tudo que eu ganhava, nada ficava comigo. A minha conta era bloqueada, mesmo que eu tentasse retirar, não dava. Aí, quando eu terminava o vídeo e postava no meu canal, eles pediam pra eu vender tudo que estava na minha conta. Eu vendia e aí eles liberavam a minha conta e davam uma graninha pequena pra eu abrir algumas caixas e retirar as skins pra mim. Acho que eles davam, tipo, 200 dólares, ou seja, pra gravar o vídeo, 1.600, tudo que eu ganhasse, nada ficava pra mim. Aí, eu vendia tudo, né? Eles limpavam a minha conta, liberavam a minha conta e colocavam mais 200 dólares. Aí, o que eu ganhasse com esses 200 dólares, sim, eu poderia retirar e ficar comigo, porque a minha conta estava liberada. Quando eles me apresentaram esse modo, eu tive uma ideia genial. Eu comecei a pedir para os inscritos criarem caixas, me enviarem, eu acho que na época, pelo Twitter. E aí, no meu vídeo, eu usava aquela grana ali, só que eles davam, né? Mas que, enfim, eu não podia ficar com nada. Eu usava aquela grana só pra abrir caixas que os inscritos criavam. Porque aí eles pegavam uma comissão de 2%, ou seja, o inscrito ia lá e criava uma caixa de 200 dólares. Eu abria, o inscrito ganhava 4 dólares. Com 4 dólares, ele já conseguia pegar alguma coisa no site. Então, foi uma maneira que eu encontrei ali de dar skins de graça para os inscritos. Só que o que aconteceu? Eu fiz isso 1, 2, 3, acho que até, pô, mais de 3 vezes, talvez 4. Só que lá pelo quinto vídeo, eu comecei a receber algumas mensagens esquisitas de inscritos. Inscritos que diziam que, em vídeo, eu abria a caixa deles, mas que eles não ganhavam saldo. Na verdade, pelo que eu me lembro, eles ganhavam saldo. Eles só não conseguiam utilizar, é como se fosse um saldo bloqueado. E aí eu comecei a achar a parada zoada. Eu até pensei que essa primeira mensagem, talvez... Cara, sei lá, vai que o inscrito está mentindo. Metendo um migué. Mas eu recebi uma segunda mensagem, uma terceira. E aí eu fiquei bolado. Eu fiquei bolado pelo seguinte. Se eles quisessem que eu parasse de abrir caixas de inscritos freneticamente, eles poderiam me chamar e falar, ó, não abre mais caixa dos inscritos. Eu encerraria a série e aí eu só abria caixas de administradores. Tá ligado? Cara, eu lembro que eu fiquei tão puto que eu ia encerrar a parceria com eles. Ia fazer um pronunciamento no canal e tudo. Só que o que aconteceu, eu acho que tiveram ali mais ou menos... Meu canal não era muito grande na época. Então, cara, uns 20 inscritos criaram caixas, eu abri e eles não ganharam. Porque foi só exatamente nesse último vídeo. Eu fui atrás de conversar com eles e aí eles me contaram que sim, era verdade. E do último vídeo pra cá, eles haviam bloqueado as contas do Brasil e de Portugal pra que eu não fizesse esse tipo de coisa. E, mano, eu fiquei muito bravo. Porque eles fizeram, eu descobri por conta própria e aí depois só eles me contaram. Pô, eu já tinha parceria com os caras há quase um ano. Ou mais de um ano. Não, mais de um ano não. Mas eu tinha quase um ano. Eles não poderiam ter feito isso. Ponto. A partir daquele momento, eu decidi que encerraria minha parceria com eles. Porém, antes eu dei uma trollzinha. Eu fingi, inicialmente, estar de acordo com o que eles queriam ali. E aí eu cheguei e falei, não, beleza. Não abro mais a caixa de nenhum inscrito. Manda pra mim que, cara, eu faço aqui o meu vídeo. Vou abrir caixa de gringo. Vou abrir caixa, sei lá, de vocês. E agora a minha parte da safadeza é que, embora eles também tenham errado, não justifica. Eles erraram na comunicação e eu errei literalmente roubando eles e isso não é legal. Mas o que eu fiz foi o seguinte. Eles me setavam um saldo, mais de 1.600 dólares. Eu criava e abria minhas próprias caixas. E ficava ali num ciclo vicioso. Eu criava uma caixa, vamos supor, de 200 dólares. Eu abria, ganhava um item de 250. Eu vendia o item e abria a caixa de novo. Aí eu ganhava o item de, sei lá, menos, vai, 150. Vendia e abria de novo. E nessa, eu abria a minha caixa, mano. Cara, mais de 30 vezes. Cada vez que eu abria a caixa, eu ganhava uma comissão 2%. Só que essa comissão ia pra uma aba de afiliados do site que eu resgatava depois. No finalzinho, eu abria ali algumas caixas do site, postava no canal. Depois repetia o processo. Cara, eu sei que eu fiz umas duas vezes isso. Porque quando eu postava o meu vídeo, eu mandava pra ele e falava, ó, postei meu vídeo. Aí ele falava, limpa sua conta que eu vou liberar seu ifidral. Ele limpava a minha conta, então todos os itens que eu tinha lá, mano, sumiam. Meu saldo ia pro que foi combinado ali como pagamento, tipo, 200 dólares. Só que quando caiu uns 200 dólares, que sim, eu poderia retirar, porque minha conta estaria aberta, eu ia na aba de afiliados. Cara, tava com muita grana, tipo, papo de, mano, 200, 300 dólares. Não tava com o que eu tinha recebido, eu acho que era 200 na época. Abria a caixa no site e, mano, voltava com um monte de skin. E orgulho? Não. Se eu pudesse voltar no passado, eu não teria feito? Com certeza eu não teria feito. Eu sei que muitos de vocês vão falar que eu deveria sim ter feito, porque eles deram mancada com os meus inscritos. E, cara, sim, eles deram mancada, mas eles não roubaram ninguém. Lembrando, pra você criar uma caixa no site, você não precisava depostar um dólar que seja. Você criava de graça. Só que eu ainda assim achei mancado o que eles fizeram, embora não justifique. É aquilo. Uma mancada não justifica um roubo, tá ligado? Acho que nada justifica um roubo. Depois de eu ter feito isso umas três vezes, encerramos a parceria, eles corrigiram o bug. E, mano, eu não quero garantir isso, porque eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu fui conversar com o cara já e meio que a gente tem isso resolvido hoje. Eu não sei. Cara, repito. Faz muito tempo, eu só lembrei dessa história, porque eu tava ontem em Discord com a galera. E aí, né, enfim, falando do passado, de Drake Moon, eu lembrei dessa história. Por isso eu trouxe esse tema aqui no canal. É isso. Peço desculpas a todo mundo que, de certa maneira, tenha se decepcionado com essa história. Mas eu não tô aqui pra ficar apagando meu passado. Cara, repito, todo mundo erra. Confesse aí nos comentários um erro seu no passado. Você mudou, que você evoluiu. Vamos cobrar desses youtubers que divulgaram o jogo cripto, opções binárias, que, na real, não tinha nada de opção binária, que divulgaram grupos de sinais. Vamos cobrar dessa rapaziada também uma confissão e um pedido de desculpa. Só isso. Pedido de desculpa? Tá suave. Há erros e erros, né? Mas um pedido de desculpa eu acho que já basta nesse caso. É isso, rapaziada. Lembrando aqui no canal Cachorro 1337, vídeo novo todos os dias. Faça parte do Vivendo do César e não percam essa oportunidade. Lembrando que os cinco primeiros alunos vão ganhar uma faquinha. Ah, e outra coisa. Não falei pra ninguém ainda, tá? Entrem na Steam de vocês e, do lado do Nick, coloquem Vivendo do César, né? Hashtag Vivendo do César, caso você seja um aluno. Porque se um dia jogando comp eu cruzar com você e você estiver com essa hashtag e for um aluno, eu vou te dar uma faca. E eu farei isso com as cinco primeiras pessoas que eu cruzar, né? Aí no mundo do César, no competitivo, no casual, enfim, e que seja um aluno. Não adianta usar a hashtag se não for aluno, tá? Porque eu vou te atonar na Steam, eu vou ver seu e-mail de cadastro, você só vai ganhar faca se for aluno. E é isso, galera. Até o próximo vídeo aqui no canal com a Show 1337. Fá-lou! Fá-lou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.